Aqui na convenção estadual do PSDB, estou aqui ao lado do Cláudio Moraújo, ele que é co-presidente estadual do PSDB. Bem Cláudio, quais são os partidos que vão coligar com o PSDB nessa candidatura do Teo? Olha, estão na aliança o PPS, o PSB, o PSC, o PP e o DEM. Inicialmente esses partidos junto com... e o PTN também. Tem, PTN. Inicialmente esses partidos e que na verdade durante o transcorrer do dia até o final da convenção, há a possibilidade de vir mais um outro partido. Não está nada certo, mas é possível que isso aconteça. Qual seria esse partido? Não, não posso declinar porque de repente não dá certo e é melhor ficar sem declinar o nome. Cláudio Nú, quem é o vice do governador, até então governador Teotônio Vilela? O governador Teotônio Vilela está conversando, chegando ao entendimento entre dois nomes, o deputado José Tomás Nonô e o ex-prefeito Alexandre Toledo, que é vice-presidente estadual do PSDB. Então entre esses dois nomes será escolhido o candidato a vice. Um senador já está devidamente escolhido, que é o deputado federal Benedito Lira. O PP, que o apresentou, do qual ele é o presidente, está portanto na nossa aliança e o candidato ao Senado, que já definido já de algum tempo, é o deputado federal, portanto Benedito Lira. Me diga uma coisa, o PPS vai lançar o José Costa como candidato ao Senado. Ele vai coligar nessa majoritária com o PSDB? Tudo indica que estaremos coligados na majoritária e um dos nomes que deverá ser indicado para ocupar outra vaga para o Senado é o do deputado José Costa. Onde está o deputado, que é o deputado, que é o deputado, que é o deputado.